Salve, salve, Anderson Sábio, tá ligado? Daquele pique! Sou ripo, 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 sorri para inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas E seu assunto é mulher, prefiro nem contar Sou ripo, ripo, inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas E seu assunto é mulher, prefiro nem contar E a vida muda e eu também mudo, inveja, já fala baixo Que aqui não tem surdo, deixa mal de louco e de maluco Só porque não tenho dó de gastar Baixou a voz, agora eu te escuto, vai te recalque, usa fé de escudo Se dá truco, eu retruco, se quer briga, nós vai brigar Acionei as naves, os alto-falantes, carro popular e não tem edifizante Eu sei que é impressionante, só com sorriso e fazer elas gamar Sou um louco, tá minha loucura? Sai pra G-boy, isso aqui não tem cura Talarica é só tiro na bunda, gente igual você Yeah, ha, 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 ha Sou ripo, sou ripo, sou ripo, sou ripo Sou ripar, inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas Isso assunto é mulher, prefiro nem contar Sorriso pra inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas Isso assunto é mulher, prefiro nem contar Mal acelerei, já descei na meia-meia Eu mal me apresentei, já conquistei todas solteiras Um bolso de defeito e qualidade ao mesmo tempo Um bolso de dinheiro, um carro do momento É o suficiente pra nós viver atraente A gente como a gente não faz questão de ostentar Quem já passou do lixo não faz questão do luxo Se nós sair pra noite o importante é nós voltar E o importante agora é ver bem quem quer o meu bem E desbaratinado, contar umas notas de cem Sou ripar, inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas Isso assunto é mulher, prefiro nem contar Sou ripar, inveja, já contei moeda De uns tempos pra cá vi minha vida mudar Não malho mais, sou atleta, trabalho as ideias certas Isso assunto é mulher, prefiro nem contar E aí DJ Dael, cê é louco, hein cachorreira Bicho, tá vindo pesado, não é bem cachorro Tá mais burra que o trem da luz, a dor dela no geral Eu tô te entendendo